Vamos lá, queridos. Bom dia pra você que é geminiano. Mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Hoje é domingo. Que Deus esteja contigo, te guardando, te lembrando de tudo mal. A leitura tá na energia geral de gêmeos, elemento ácido. Teu signo é gêmeos, ascendente, xolá, luná. Essa leitura pode se ressoar com o teu momento. Mas se você tiver a necessidade de fazer uma leitura na tua energia, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. No telefone, queridos, vocês não falam diretamente comigo, ok? É a minha filha do meio que atende o meu telefone e marca as minhas leituras. Mas pode ficar sossegado, tá? Aqui ela me passa direitinho. No momento que ela marcar, a gente faz a leitura, tá bom? Eu vou tirar aí três acontecimentos importantes que vêm na tua energia, gêmeos, dentro das próximas horas. Aqui diz que uma grande conquista no setor financeiro, vejo gêmeos mexendo com o documento de um imóvel. E esse documento te trazendo muita alegria, muita estabilidade também. Pode ser a compra ou a venda, né? De um imóvel. Fala também que dentro das próximas horas, você vai se cansar de uma determinada situação e você vai tomar a decisão de sair. Você vai cortar ali o mal pela raiz. Mais uma vez, fala sobre uma mudança de casa. Mas eu sinto que é como se tu precisasse ter sabedoria, tá? Ao fazer essa mudança de casa. Ter sabedoria, enfim. A gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família também. No amoroso, haverá um encontro de almas gêmeos. Vai reencontrar ali o outro lado da laranja, o outro pedaço, a outra metade da laranja. Você vai sentir uma conexão muito forte com essa pessoa. E essa conexão, a impressão que você vai ter é que já conhece essa pessoa há muito tempo. As alianças, os relacionamentos de filhos vão te deixar um tanto preocupado. Isso pode fazer com que você venha interferir nos relacionamentos do teu filho ou da tua filha. Essa semana, você vai ter um pouco de dificuldade de tomar algumas decisões. Sinto que gêmeos está perdendo tempo com alguém. Essa pessoa não vai te dar o que você deseja. Mas aqui mostra uma situação onde essa pessoa já está escondendo algo muito sério de vocês. E ao descobrir, sem querer, você vai sofrer. As dificuldades que você enfrenta, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Fala também sobre uma mulher. Vi te pedir ajuda financeira. Eu acredito que essa pessoa vai te pedir um valor alto. Emprestado a princípio. Mas eu acredito que essa pessoa não te devolva esse valor não, caso você caia aí na cilada. Em relação à família, vocês estarão permitindo algumas pessoas estarem mais próximas de você. É como se houvesse reencontro com pessoas familiares. Em relação ao amoroso, gêmeos, começa um novo relacionamento. Eu sinto que vai ser algo muito intenso e muito verdadeiro que vocês estarão vivendo dentro dos próximos dias. Vocês estarão tirando da frente as dificuldades. Você também vai em busca de novas oportunidades no setor de trabalho. Tomar cuidado com pessoas que você confia. Eu sinto que tem uma pessoa aqui que caminha contigo. Talvez seja gente da tua família. Mas é uma pessoa que toda oportunidade que ela tem, ela coloca outras pessoas contra você. Talvez você ainda não percebeu. E aqui diz que essa mulher, é uma mulher, é bastante astuta. E essa mulher, ela tá ali armando alguma coisa contra você, entende? Eu sinto que é alguma coisa muito maquiavélica. É alguma coisa bem difícil, enfim. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão assinando um novo contrato no setor de trabalho que vai trazer mudanças significativas para a tua vida. Setor financeiro, vejo alegria e estabilidade. Você conseguindo vitórias. Você vai fazer uma viagem e nessa viagem você vai reencontrar pessoas. Eu acredito que é uma viagem familiar. Você vai para um lugar onde estejam pessoas da tua família. E vocês estarão reencontrando pessoas ali que são importantes para você e do teu passado. Alguém vai mudar radicalmente com você, te deixando de lado, te deixando ali no vácuo. Alguém vai te oferecer ajuda e vocês estarão aceitando a ajuda dessa pessoa. Eu sinto que essa pessoa de bom grado, de bom coração, chega até você e te oferece essa ajuda. Fala também sobre o fim de um relacionamento. E o fim desse relacionamento vai ser um fim bastante conturbado. Alguém vai te ferir com palavras e você também estará ferindo, de certa forma, essa pessoa com palavras. Você vai fazer as pazes com algumas pessoas da tua família, se movimentando em direção a uma nova vida, uma nova... É como se você estivesse se movimentando em direção àquilo que você almeja, àquilo que você deseja. Eu vejo um novo ciclo que se inicia na tua vida dentro dos próximos dias. Dificuldade no setor financeiro é passageiro. Para quem está tentando fazer uma mudança de país e está enfrentando ali algumas dificuldades, é porque ainda não chegou o momento. Mas isso não significa que você não vá. Aqui diz que vocês estarão indo, sim, para um novo lugar. Guarda-segredo é necessário daquilo que se deseja, daquilo que se almeja e das tuas conquistas também. Parar de se basear pelo aquilo que você ouve e começar a observar mais. A mudança de cidade está na tua energia. Vejo também Deus te dando um grande livramento aí durante a semana. É como se Deus livrasse o teu pé do mal. É como se o mal não conseguisse te alcançar. Amém. Tomar cuidado também, gêmeos, para não misturar o financeiro do amoroso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a não ser que você seja casada. Aí já é outra questão. Mas uma pessoa que você mal conhece ou que você namora não tem nada a ver com a tua vida financeira. Outra coisa, só para constar, amor não se compra. Para quem está mexendo com justiça, você vai receber uma boa notícia. Vejo também você se afastando e evitando algumas pessoas por elas serem quem você... Por elas serem quem são. Você também vai se sentir traído e passado para trás por alguém. Você não vai entender a reaproximação de algumas pessoas. Pessoas difíceis de lidar. Aqui diz também que gêmeos precisa cuidar mais da sua saúde. Algumas pessoas sentindo alguns sintomas sérios de alguma coisa, mas não estão indo procurar um médico, não estão dando... Salve quando a gente não dá valor àquilo? Não é valor, não dá atenção àquilo, então. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada. E eu desejo um excelente domingo aí para você. Obrigada, queridos. Que Deus te abençoe hoje sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima.